E olha, o BAEP prendeu três homens que estavam a caminho de cometer um roubo, evitou aí o pior, o Lucas Piccolo tem as informações pra gente ao vivo, Lucas, bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia a todos. Olha, essa ocorrência foi hoje pela manhã, quando uma equipe do BAEP estava ali durante patrulhamento no início da avenida Danilo Galeásia, aqui na cidade de São José do Rio Preto. Foi quando eles identificaram ali um veículo, uma picape Saveiro, com comportamento suspeito, esse veículo passava e voltava pelo mesmo local e também tinha vidro em sufilme. E aí eles decidiram então fazer o patrulhamento desse veículo, né, pra saber o porquê desse comportamento suspeito, identificaram três homens dentro do carro, esses três homens assumiram que tentariam o crime de roubo ali em uma empresa naquela região. Além disso, Sandro, quando esses três homens desceram do carro, um deles estava com uma arma na mão e arremessou essa arma de fogo pra dentro do veículo, ali com uma tentativa da polícia não perceber que ele estava com o porte dessa arma. E aí, mas claro, os policiais perceberam, constataram ali, identificaram essa arma e foi constatado que era uma arma furtada de um policial militar aposentado no ano de 2020. Então esse homem, claro, estava com o porte ilegal dessa arma. Os outros dois homens não foram presos em flagrante, eles seguem sendo investigados, a polícia também segue investigando se essa associação criminosa conta só com esses três indivíduos ou se tem outros integrantes que por algum motivo não estavam ali presentes no momento, né, nesse pré-momento aí da tentativa de furto que eles iam tentar. Mas o fato é que esses dois homens não foram presos, mas esse homem que estava com arma, ele foi preso em flagrante pelo crime aí de porte ilegal de arma de fogo, além de ser uma arma de uso restrito, Sandro. Olha, parabéns aos policiais aí, parabéns ao policiamento que evitou com que esses daí, né, esses bandidos fossem atrás das suas vítimas. Imagina só, segunda-feira, semana começando, pra quem é trabalhador, hoje eu acordei, tava chovendo, muita gente já tinha saído de casa muito antes que eu. Tá pegando aí ônibus, tá indo trabalhar muitas vezes a pé, levando a marmita pra ficar no trabalho o dia inteiro, na construção civil, no comércio, na indústria. E a bandidade também tava na rua, tava querendo aí, ó, praticar o roubo. Parabéns ao policiamento. Ô Lucas, os policiais continuam nas ruas pra tentar prender os outros que acabaram fugindo aí, né? É, agora o trabalho de investigação, Sandro, segue, porque o ponto principal é, será que tem mais integrantes nessa associação criminosa? Eram três homens dentro desse carro, esses dois outros que não estavam com o porte da arma, seguem sendo investigados se tem passagem, né, por algum outro crime. Esse homem que foi preso em flagrante também segue sendo investigado, claro. E, então, agora o trabalho segue sendo feito, nós conversamos, inclusive, com o delegado aqui na central de flagrantes, que disse que há possibilidade de ser uma quadrilha, né, criminosa, que tenham mais integrantes, eles seguem sendo investigados pra ver se o UEP consegue localizar aí outros responsáveis por essas tentativas de furto, de roubo de empresas aqui na cidade de São José do Rio Preto. Tá certo, muito obrigado. Tem que apertar esse daí que ficou preso, né, pra saber o que que eles iam fazer, quais as possíveis vítimas, e aí, e outras pessoas que estariam ligadas a essa organização. Mas parabéns à polícia, né, porque imagina só o sujeito aí com aquele, a arma ali, com facas, né, o que iriam praticar nas ruas. Infelizmente, esta é a nossa realidade. Polícia trabalhando pra colocar atrás das grades quem tá agindo licitamente. Muito obrigado, Lucas. Daqui a pouquinho você volta com mais informações da...